Música Ora, boa noite malta. Boas pessoal. Ora então estamos de volta, vamos reagir a Baby Metal Com o single da Akatsuki Com o single? Single? Ah, o single, preciso do single Sim, com a música Akatsuki É verdade, Akatsuki Exatamente, onde foram alguns Será que isto é o meu cadáver com o Naruto? Akatsuki? Sol? Mina? Não acredito Ou seja Foram alguns subscritores que nos pediram Ou deixaram nos comentários Para nós reagirmos Esta música E então vamos ao vídeo, mas Mas Não se esqueçam Esmorra o sininho Esmorra o like E a subscreva no nosso canal Com muito carinho É só click 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 Com vocês Temos uma meta Vamos chegar aos nossos subscritores Isso Esperemos sim Esperemos sim E vamos ao vídeo Vamos E boa noite pessoal Estamos de volta E sem mais memórias Vamos então ao Abísio E com som 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 Como sempre Babymetal A pôr suspense Antes de começar o seu som Ah é Está a ser uma introdução Já diferente Assim um bocado tipo Meio anime Pelos vistos Mas está a ser diferente Antes de começar a música Com esta introdução E com som E com som E com som E com som Não Não É könnt E com som 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 E assim ficou pronto. E então Zé, o que dizes? Gostei, gostei daquilo idíssimo, foi assim um bocado calmo, começou assim devagar e depois... Gostei, está até bom. Mais uma vez o baterista. Olha o baterista. Toda a banda por trás do CD Metal. Acho que é o Scamia Band, acho que seja assim. São grandes músicos, grandes músicos mesmo, muito talentosos. E o baterista, claro. O nosso... É Deki. E Deki. E Deki Sama. Grande baterista, não é? É incrível. Dites já dos melhores bateristas. Para mim, daquilo que eu tenho visto, acho que está no top ten pelo menos dos 10 melhores bateristas da atualidade, mano. Sim. No mínimo. Sim, sim. Se não é mais assim, porque ele é um grande baterista. Concordo, concordo. E as guitarras, como sempre. Claro, sempre. On point. Impecáveis. O Mikio e o Takayoshi. Takayoshi. Exatamente. Exatamente. Dois grandes bateristas. É verdade. É verdade. Vamos ao vídeo. Dois grandes bateristas. O Mikio e o Takayoshi Katsuki é o baterista é o baterista que destaca-se concordo, concordo ele é aqui que destaca-se logo sempre em grande já faltam palavras para descrever porque é o mesmo grande baterista está ao nível dos melhores é verdade e este som em relação ao que nós já ouvimos de Babymetal este é um bocado mais soft não é dos mais pesados este é mais melodico sim, é mais melodico, concordo contigo é mais melodico, mas está a ser bom é mais melodico, concordo contigo bom solo, bom solo, bom solo, como sempre com algum guitarrista como aqueles daquele nível destacaram-se logo grande solo, por acaso destacaram-se logo, os dois sempre eu estava a achar estranho de não chegarem a ele dizer estou aqui provavelmente sei que eu estava a dizer que realmente se estava a destacar mais o próprio baterista realmente mas agora assim sim, há sempre aquela parte da música em que eles meramente entram com os sols sempre, sempre mostro Se inscreva no canal. 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 E pronto. É isso. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Tchau.